E aí pessoal galera do canal Leorado Amor e sejam bem-vindos ao vídeo de hoje É com entusiasmo total que você vai entrar comigo nessa videoaula Pra aprender a remover o fundo das suas fotos no Photoshop Usando uma maneira mais inteligente E olha só, esse vídeo não tá muito dentro do assunto principal aqui do canal Que são negócios digitais Só que como muita gente me perguntou como que eu faço com o logo Deixa eu engolir o cuspe Como que eu faço com o logo pra poder deixar a logo bonitinha Pra não ficar com aquelas bordas brancas Ou como que eu faço pra recortar as minhas fotos Pra colocar na capa do YouTube, nos videozinhos lá e tal Eu resolvi gravar esse tutorial aqui pra você que tem Photoshop tá E aí vai o tutorial aqui Eu sei fazer isso no Photoshop com a ferramenta que eu vou te mostrar agora Fica perfeito cara, fica top Roda a vinheta pra gente poder começar Olá, seja bem-vindo, meu nome é Leonardo Amor e eu sou empreendedor digital E tô aqui no YouTube desde 2017 ensinando técnicas de negócios digitais pra você se dar bem Antes da gente começar esse vídeo já dá o like e se inscreva aqui no canal Aqui embaixo vai ter um botãozinho vermelho pra você que ainda não é inscrito Beleza? Não esqueça de ativar o sininho Bom, deixa eu mudar aqui pra tela do meu Photoshop Não se assuste, vamos lá Oi, olha essa foto mais linda Foto linda demais que eu fiz agora Antes de começar Foto com aquele sorrisinho tipo a tia falou Olha, como ele cresceu Olha lá É esse sorrisinho sem graça aí que a gente dá pra tia, né? Então vamos lá Olha só, o negócio aqui é o seguinte Eu quero utilizar a minha imagem pra botar numa... fazer uma montagem, né? Pra colocar aí como foto de capa do YouTube de algum vídeo E eu preciso recortar isso daqui A gente tem duas opções e eu vou usar aqui como eu falei o Photoshop, tá? Talvez isso sirva, essa técnica talvez sirva pra outros programas E talvez não Então eu não testei com outros programas, mas aqui funciona bem Eu tô usando o Photoshop CC2000 e... 2000 e sei lá o que eu tô usando aqui 2019, eu acho Então olha só, vamos ver aqui, ó Deixa eu dar um zoom A primeira técnica que a gente tem pra poder recortar isso daqui Que eu curto muito fazer é o seguinte Primeira coisa, eu vou desbloquear essa background aqui Dando dois cliques e um enter E ele vira uma layer comum O que eu posso fazer aqui, galera? Isso aqui é bem tranquilo de fazer, tá? Ou você vai vir aqui no laço tool E aí você tem que ter um mouse muito bacana pra poder, ó Ir acompanhando aqui certinho Mas essa não é a forma inteligente que eu vou te mostrar, não Tá? Ou você faz dessa forma Aí você vem aqui, ó Junta o laço lá no início E deleta Tá vendo? Dá pra fazer assim Ou... Assim, eu já fiz muitas vezes assim E dá super certo É muito bacana Ou você também pode fazer de forma inteligente Que é assim, ó Eu entro aqui Tem que desbloquear a layer Como eu falei Dá dois cliques nela Dá enter Vai desbloquear, né? Vai subir o cadeadinho aqui Você vai vir aqui, ó Em select Select and mask E agora Olha aí, minha cara ficou toda vermelha O que que eu vou fazer? Tá vendo essa opção aqui, ó Deixa eu achar Pera aí Ó, tá vendo aqui, ó Quick selection tool Eu vou clicar agora nas áreas aqui do meu corpo Onde eu quero É... Marcar pra aparecer Né? Eu vou selecionando o meu corpo, ó Vai clicando Clicando Marcou mais ou menos Deixa eu dar um zoom Ó, a cadeira ficou Eu aperto alt E clico Pra ele tentar tirar essa cadeira aqui, ó Calma aí Ah Tá beleza, ó Aqui desse lado Pronto, ó Você vê que ele tá tirando a cadeira Eu uso pra aumentar e diminuir isso daqui Aquele colchetezinho Do lado do enter Tem um colchetezinho Um diminui e o outro aumenta Nem sei se é colchete que fala Mas aqui eu vou tirar essa cadeira Eu também não quero que ela apareça Bom Legal, ó Você vê que ele ficou tudo em vermelho do lado de fora Pegou um pouco do meu cabelo aqui também, ó Tá vendo aqui? Mas a parte minha aqui ficou toda colorida Significa que é essa área toda aqui que eu quero mascarar Ó Sumiu um pedaço da minha orelha aqui também Tá vendo? Eu vou clicar Pronto Já deu uma melhoradinha Olha lá Tá vendo, ó Você tem que clicar bem nos seus contornos aí Nesse caso aqui, os meus contornos sensuais E agora, o que eu vou fazer aqui? Ah, Léo O cabelo tá uma bela de uma porcaria Vamos refinar essa aresta aqui Pra ele pegar fio por fio O que eu faço? Eu coloco um pincel um pouco maior assim Venho aqui, ó Tá vendo aqui, ó Refinar Refine Edge Brush Tool Refinar arestas Eu vou clicar nesse daqui E aí eu venho aqui e vou passando, ó Tá vendo? Ele tira o esbranquiçado e ele deixa fio por fio Olha que legal isso daqui Esse recurso eu sei que tem no Photoshop Mas eu não sei se tem em outros programas Por isso que o título do vídeo é do Photoshop, ó E aí eu vou passando aqui Você repara que o cabelinho vai ficando direitinho, pô A parada vai ficando maneira Porque é difícil você recortar cabelo, recortar barba Olha como é que ficou legal, tá vendo? Com a aresta refinada, aresta bem feita, ó Aí, vamos lá Deixa eu ver, ó O cabelinho ficou tudo marcado Você vê que por trás de cada fio Ficou ali o vermelhinho, né? Beleza? Que é a parte que eu vou recortar Eu vou sacar a minha figura E vou eliminar esse fundo todo em vermelho aqui Então, ó Deixa eu dar uma olhada Tá tudo certinho aqui? Vamos refinar isso aqui também Pra ver se vai ficar legal, ó Ó, isso aí Vou dar uma refinada aqui É, não Caguei o troço aqui O troço tava melhor refinado, ó Deixa eu vir aqui fazendo um bem Bem devagarinho aqui, ó Olha lá Vou passar aqui esse brush Ó Aí, ó Ficou bem legal Tá vendo? Você pode passar igual um pincel mesmo Pronto, tá legal O que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso tirar isso daqui Eu vou vir aqui embaixo Olha só Eu vou botar um output Para um novo documento New document E eu vou clicar em OK Olha só que bacana, pessoal Agora aqui eu já tenho um novo documento Só com a minha imagem já destacada Então Vamos supor que eu queira criar uma capinha lá Vou dar isso aqui de brinde pra vocês, né? Vamos supor que eu queira Criar um fundo aí pro YouTube aí Pra usar O que eu faria aqui numa situação dessa? Eu viria aqui, ó Novo arquivo 1280x720, tá vendo? Vou criar aqui Vou colocar esse fundo Vou botar aqui, ó Um fundo gradiente Não, fundo comum Vamos botar num preto aqui Eu vou trazer agora a minha cara pra cá Ó Como é que eu faço isso? É só eu pegar aqui Ctrl A Ele vai selecionar tudo Ctrl C Ctrl V Olha como é que ficou maior, né? Porque a resolução aqui tá enorme Então dou um Ctrl T Pra eu poder mexer nisso daqui, ó Tirar ele aqui Olha só Tô aí já Maneiro demais, né? Fala a verdade, pessoal Isso aqui é muito massa Fiquei com o cabelo igual de vovó que usa lá aqui Mas ficou bom Ficou bem recortado Ficou bem Bem certinho mesmo Vou colocar aqui E agora o que eu vou fazer? Ah, eu tô com um troço preto aqui por trás Eu vou vir aqui Essa técnica é muito top Anota aí, ó Vou vir aqui nos effects Eu marco a minha layer aqui Da minha imagem, tá vendo? Vou vir aqui no fx Outer Glow Outer Glow Ele vai traçar um contorno todo branco Em volta de mim Né? E não é todo branco necessariamente Eu posso alterar a cor aqui, ó Posso botar todo vermelho Nesse quadradinho aqui E eu consigo ajustar a cor que eu quero É só clicar aqui, tá vendo? Pode botar todo branco Todo branco ficou legal E aqui eu consigo mexer em parâmetros Como por exemplo, ó Olha que legal Posso deixar ele mais forte Mais fraco um pouquinho Ficou legal Tá parecendo um anjo Olha aí Deixa eu botar um amarelo aqui Pra ver como é que a gente vai ficar Ah, gostei desse amarelão Gostei desse amarelão aqui Vou deixar esse amarelão E aí, o que que eu faço? Se eu quiser eu posso até tirar um pouco a opacidade Vou deixar assim, desse jeito que tá Vou vir aqui Vou clicar Vou adicionar um texto E foi Já era, galera É isso aqui, ó Coloca o texto E aí no texto aqui vai colocar assim Quer ver? Como Recortar Vou botar tudo em maiúsculo Como Recortar É Fundo Da Imagem Aí, ó Ficou grande, né? O que que eu faço aqui? Ficou muito grande Ficou desalinhado Eu vou alinhar isso daqui Ao centro Deixa eu ver Vou alinhar a esquerda mesmo Tá vendo aqui? E vou dar um Ctrl T Pra eu mexer no tamanho também, ó Sem Shift Sem nada O meu tem no normal aqui Se o seu ficar meio Meio assim Meio doidão Aperta o Shift Que ele vai melhorar Beleza? Mas o meu vai sem Shift Sem nada Aqui eu vou dar uma inclinadinha assim Como eu gosto de fazer Tá vendo? O fundo da imagem Agora vem um segredinho aqui, ó Como recortar? Eu vou mexer em cada uma dessas coisas aqui Diferente Por exemplo Recortar eu vou deixar na cor branca Então é só eu grifar Eu vou vir aqui Ok Fundo da imagem Vou dar um Enter aqui Esse fundo da... Eu vou colocar pequenininho Então eu marco ele Vem aqui Diminuo a fonte um pouquinho Imagem Eu vou marcar ela toda também Vou colocar branco E vou aumentar a fonte Olha só Ficou bem legal, né? Então tá aí Como recortar fundo da imagem Isso ficou bom Deixa eu ver se eu tenho como ajustar algo mais Deixa eu ver se eu tenho como ajustar algo mais Automático O VA Deixa em 40 mesmo Senão ele vai ficar muito pertinho Deixa aqui Vou deixar em 50 o VA Beleza Show de bola E aí, galera Ó Você pode mexer do jeito que você quiser Faz do jeito que você achar melhor Tá vendo? Ó Coloca aí do jeitinho que você achar melhor E aí você vai lá E pronto A sua capa tá pronta É simples dessa forma como você viu aqui Se você quiser enfeitar com mais coisinha aqui Você pode fazer aí Fica muito legal também Beleza? É assim que eu faço Pra poder preparar as minhas fotos Tirar fundo Pra poder colocar a imagem Fazer montagem Enfim Que é essa maneira que eu te mostrei Aqui no Photoshop Daquela seleção automática lá Com refinamento de borda Fica um luxo Fica ou não fica? Se você gostou desse vídeo Já dá o seu like aí E não se esqueça mais uma vez De se inscrever aqui no canal E aqui do lado vai aparecer Um vídeo relacionado Pra você conhecer mais conteúdos Aqui do canal E aqui logo embaixo Vai ter a minha cara Pra você clicar e poder se inscrever Também Um grande abraço Espero te ver em breve Aqui comigo Nos próximos vídeos Tchau, tchau Tchau